Não é? E pra tá aí dinheiro, moleque, o que você tem aí? Me mostra já, pra mulherada já vir comprar. Varejo 22? Uau! Então preço bem bom. Ó, conjuntinho, assim sai quanto? 22 também? Olha aqui, e os tamanhos? Ó, do P ao G 22 e o GG 25. E ela tem uma promoção aqui também que eu tô vendo, peraí. Ó, quanto? 4 por 20? Tem nem desculpa então de andar com calcinha furada, né? Ó, moleque, 4 por 20. Olha que bonitinha, né? Tem pra quem gosta mais larguinha, menorzinha, tem pra todos os gostos. Olha aí, eu vou pegar aqui então o cartãozinho dela, tá? Então ó, Mabeli, Moda Íntima, o contato é 11 9 35 7 4 1 0 5. 11 9 35 7 4 1 0 5. Lembrando que a Tatá é de Varejo e ela envia pra todo o Brasil, tá? Então ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá.